Salve! Monstros e Monstra! Começando aqui mais um vídeo com seu querido Darlene Shape, Darlene Shape na área Hoje eu vou mostrar uma build para a corrompida Tier 6, tá? Um vídeo no qual muita gente odeia essa build Por que Darlene Shape? Porque ela bate de longe e tem muita gente que fala que ela bate parado, é óbvio Se tu for com a primeira skill, tu vai bater parado Entretanto, tu pode ir com a terceira também, tá? Dependendo do seu inimigo, às vezes é melhor com a terceira skill, beleza? Então, fica até o final do vídeo, se inscreva no canal e roda a vinheta, editor! Monstros e Monstras! Hoje eu vou mostrar essa build, como eu já falei Começando com a bolsa, pode ser uma bolsa Tier 4 ou 4.1, tá? Eu prefiro uma Tier 4 É... Tapuz de Caçador Tier 4, Encantamento 2 com a terceira skill Capa de Martilock Cajado de Fogo com a primeira skill E primeiro W, tá? Primeiro Q e primeiro W E terceira passiva, tá? Aqui, cada habilidade que você soltar Vai aumentar 40% De redução de tempo de lançamento, tá galera? Muito bom! Hobby Sectário Com a terceira skill, passiva de dano Muizek, Tier 4, Encantamento 2 ou 1, tá? Aqui também é Tier, Encantamento 1 ou 2 Poção de Cura Poção de Crescimento, tu leva 1 E Poção de Cura, tu leva 3 ou 2 Poção de Crescimento, pra jogar contra Caveirão, ou melhor, Caveira que explode, tá? É... Botas de Guardião, Tier 4, Encantamento 2 Com a passiva de correr E passiva de dano De dano não, de defesa Omelete Tier 7, Encantamento 1 ou 2 Eu prefiro 2, tá? Sopa de Mexilhão do Brejó Ou Bocudo Ou qualquer peixe que você queira A build está custando em média 400 mil, tá? É uma build pra... Pra player Ou para jogadores intermediários Se você for jogador iniciante A menos que você já jogue com um cajado de fogo Aí tu vai conseguir jogar com sua build Tá ok? Lembrando de sempre levar um cavalinho T3, tá? E não uma mulinha Beleza? Darling Shape, como que você vai lutar? Então, essa segunda habilidade aqui Ela te dá dano, tá? Se você jogar no inimigo Ou se você jogar em você Ela vai te dar velocidade de movimento Então, Monstros e Monstras O primeiro W Ele te dá velocidade de movimento Isso te capacita Para você correr atrás dos seus inimigos, tá? E o Omelete Ele tira o tempo de lançamento E o tempo de recarga das habilidades Então, você tem a habilidade mais rápida Quando solta ela, tá? E você pode também Por chegar perto do inimigo Apertar o W nele Que você não precisa mirar É só você clicar e apertar o W Que tu já dá dano, tá? Mas assim que você ver o inimigo Você vai ver ele de longe Vai swapar, né? Vai verificar qual a arma e roupa que ele está usando Se for cara de longa distância Tenta já acertar um E de longe, tá? Pum Lembrando que quando você carrega esse E Você pode apertar a tecla Do seu teclado O espaço para cancelar a habilidade, beleza? E depois de soltar essa skill Você taca Q Q W Q Q Q Q Q Sem parar Q Q Q Resetou skill? Dá de novo Q O cara começou a te bater Vai dar muito dano Reflete na cabeça Q Q Q O cara está te atacando muito Corre Fica no local seguro Recupera a vida Caso você não consiga correr Você pode bater o Reflete, tá? E o peito ao mesmo tempo Beleza? Se for na Tug Ou cajado de healer Na corrompida, tá? Ou se for qualquer outra build roubada Como Arcano Você pode colocar o terceiro Q também, tá galera? Aí vocês vão ter que ter uma boa mira Vocês podem colocar Ó Configurações do jogo Cadê? Deixa eu achar aqui pra vocês Controles Geral Lançamento rápido na descida do botão, tá galera? Aqui Darlene Shape Eu não consigo mirar, ó Não tem essa mira Então Essa mira Quando você vê qualquer pessoa, tá? Eu não vou nem falar de criador de conteúdo Porque eu acho que cada um cria seu conteúdo Mas qualquer pessoa usando essa mira É noob Tá? É noob E não sabe jogar Porque um Pro Player Ele não precisa de mira Existe muitos jogos de FPS De tiro Que você Acerta o cara Porque tu já tem uma mira insana, né? Tu olha Pum, 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 pum Dá tiro Então tu não precisa dessa mira Tá? Você simplesmente O cara tá no meio Pum Acertou Tá vendo? Ó O cara tá lá na direita Pum Acertou Tá vendo? O cara tá ali Você não precisa O seu mouse Ela é a sua mira, tá? E lembrando que eu prefiro colocar o ouro, tá? Eu gostaria de colocar o cursor cristal Só que eu tenho um problema de vista É... É... Meio que buga meu olho, sabe? Buga meu olho Eu não consigo enxergar direito Se você quiser também Lutar contra É... Pessoas Que bate de perto, tá? Corpo a corpo Você pode colocar Parede de fogo E ficar caetando o que, tá? Tu bate Corre Bate Corre Taca aí Pum Ou Você pode colocar A primeira skill, tá? Primeira skill Monstros e Monsters Como se luta Contra um cara Corpo a corpo Assim que você pegar O alvo O alvo Significa Target Target Em inglês, tá? Muita gente fala Target Como gíria Porque o brasileiro gosta de falar Cachorro quente Hot dog Correto? O brasileiro Ele menospreza A língua portuguesa Só que a língua portuguesa É muito mais completa Que a inglesa Beleza? Então É alvo Assim que você pegar o alvo Você aperta o E Ele vai tacar o E Você pode apertar espaço Para cancelar mais rápido Porque Se o cara tiver com o elmo O capuz de caçador De refletir Tu vai levar dano, tá? E depois disso O cara começou a te dar muito dano Te deu um dano explosivo Reflete Peito Bate e bota Corre Corre e bate Taca mais um E Mais um Q Um W E continua, tá? E continua Dependendo se for luva Ou espada dupla Tu pode colocar A porção de crescimento maior Ou Tu pode colocar O gigante na bota também É da sua escolha E da sua experiência, tá? Ou você pode correr Bater bota Ativar a bota E usar o peito Longe da batalha, tá galera? Agora eu vou mostrar Alguns clipes Que são da Twitch Que eu faço live Na Twitch também, né? E vou mostrar Algumas lutas Para vocês, tá? Algumas lutinhas Para vocês De cajado de fogo Para vocês verem Que eu sou um streamer E um criador De conteúdo de verdade, né? Não só faço live Eu gosto de agregar Na comunidade E eu gosto De testar as builds Eu nunca trago vídeo Sem testar builds, tá galera? Todas as builds São testadas E aprovadas Pelo Darlene Shape Darlene Shape Na área Beleza? Monstros e Monstres Essa é uma luta, tá? Tá corrompida Tier 6 Eu tô com a primeira W Tá? E o primeiro Q E eu vou lutar Contra o meu inimigo Bora lá Bora lá Vou arrebentar ele Ó Aqui eu troquei Para crescimento E vou tirar o som Do vídeo Para não atrapalhar Minha interpretação Da luta, tá? Ó Primeiro Q Taquei o E Nele Bati Reflete Q Q Q Já tinha soltado W, tá? Continuei dando Q nele E não precisei utilizar Meu peito, tá galera? Não precisei utilizar Meu peito Vamos para a segunda luta Agora é um Besta Leve, né? Não É uma Lança Lança virote, né? Taquei o E Aqui galera Eu troquei Para o W De cancelar, tá? Porque ele tem Uma ult Que pode ser cancelada E eu vou mostrar Para vocês Dentro do jogo Ó Taquei o W Cancelei Vou bater Gigante Continuar dando Stack, tá? E eu vou mostrar Um macetinho Para vocês No final das lutas Ó Vocês estão vendo Que eu estou com pouca vida Bati meu peito Taquei o E E Espaço, tá galera? E E Espaço Ó Eu vou mostrar Para vocês Isso agora Vou mostrar Para vocês Isso agora Olha aqui Galera Olha o que eu fiz Ó Conforme Mais stacks Você vai dando O inimigo Mais rápido Fica O seu ataque Tá? E mais dano Você causa também Beleza? Para a passiva E o que eu fiz Ali no final? Bati o peito Taquei o E E apertei espaço Para atacar rápido Entendeu? Muito fácil Muito fácil Muito fácil Voltando aqui Ao vídeo Vamos voltar Aqui para o terceiro vídeo Taquei o W Para correr Mais rápido Aqui eu estava Com o terceiro Q Ta Terceiro Q Que tem que mirar Para acertar Taquei o peito Para recuperar vida Porque o inimigo Tapou O reflete Da cabeça dele Então o meu E Refletiu o dano em mim Taquei o Q E fui para cima dele Né? Como vocês podem ver Fagy não é só Bater parado Né? Fagy não é só Bater parado Quem tem essa visão É porque nunca Jogou de Fagy E tem muita raiva De quem Mata ele de Fagy Né? Olha aí Tô correndo Atrás do inimigo O cara Tá só correndo Bati a bota Desviei Taquei o Q Taquei o E Rápido O cara Só vai correr 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 Né? É um ratinho Né? Vou tacar o W O E E agora Eu vou ficar Atacando o Q Até matar ele Deixa eu acelerar Esse vídeo Tá já tá acabando Né? Eu não quero Que esse vídeo Fique longo Ó Tem que ter uma Boa mira Taquei o Q Taquei o E Acabou Eu não creio Então é isso Monstros e Monstras Espero que vocês Tenham aprendido Comigo E Mostrando aqui Né? Eu coloquei A onda de fogo Para cancelar O lança virote Tá? Essa habilidade Causa um dano Absurdo E empurra Cancelando as habilidades Dos seus inimigos Tá? E lembrando que Dá dano em águia Também Belezinha rapaziada? Fiquem com Deus E boa sorte Para teu Tchau 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 Tchau